Olá, gente, tudo bem? Boa noite, gente. Deixei um recadinho aí pra vocês que hoje não ia ter vendas, né? Por quê, gente? Porque eu estou só o bagaço, porque hoje eu tive que arrumar meu quarto, porque montaram meu roupeiro, né? Se você não me acompanha no Gisacosta, minha rotina, me acompanha lá, que é outro canal que eu tenho, que eu mostro tudo, tá, gente? O que eu resolvi gravar no lugar das vendas hoje, tá? Até pra não deixar o canal sem vídeo, e é um assunto que eu já quero falar há algum tempo pra vocês, que eu nunca tinha falado nesse canal, sobre consignados, tá, gente? É muito legal eu falar sobre isso, até pras pessoas ficarem meio que cientes o que é o consignado. Vale a pena trabalhar com consignado? É legal? Vai ganhar mais? Vou explicar pra vocês em que momento consignado é legal e em qual momento que não é legal, tá, gente? Eu já tentei o consignado. O que é consignado? É você pegar a roupa de uma pessoa, combinar com ela uma porcentagem X, que você vai pagar pela roupa, pela venda, né, se você fizer a venda, e outra porcentagem vai ficar pra você, tá? O correto é 50% pra uma e 50% pra outra. Ninguém ganha mais que ninguém, tá? Então, gente, eu já trabalhei, eu já vendi consignado, tá? Já enviaram uma caixa com roupa, tal, consignado. Não foi uma experiência legal, por quê? Já começou, gente, que a pessoa colocou preço na roupa dela, né, ela colocou preço, chegou aqui num valor que eu não conseguiria aumentar dobro, né, ganhar 100%, eu acabei vendendo, eu acabei ganhando quase nada. É um vídeo, digamos assim, meio que perdido, né, porque eu deixo de vender as minhas roupas de bazares, que eu ganharia 100%, né, porque o lucro é todo meu, pra dividir o lucro com outra pessoa. Ok, que as roupas, né, já vêm prontinha, limpinha, cheirosinha, pra te vender. Em que momento isso é legal, gente, tá? Aí que vem o X da questão. Quando você quer abrir um brechó e não tem onde garimpar na tua cidade. Ai, não tem lugar pra garimpar na minha cidade, eu queria muito trabalhar com brechó. Trabalha com consignado. Por que que o consignado vai ser legal? Porque você não precisa garimpar. As pessoas vão trazendo roupas pra você. E você avalia, você vê se vale a pena, se você vai conseguir ganhar, e assim você mantém o teu brechó. O trabalho é dobrado, gente, por quê? Você tem que dar um prazo pra pessoa, tem contrato também, né, faz um contrato ali de algum tempo ali, que você vai ficar com as roupas dela. Ela assina o contrato, ela tem que te dar um prazo, né, não pode ser da noite pro dia, né. As pessoas que me passaram roupa, elas queriam um dinheiro muito rápido, gente. E isso acaba me irritando, porque, pô, às vezes eu nem recebi ainda, a pessoa já tá te cobrando, sabe? Então, não achei legal, eu não coloquei regras, entendeu? Porque eu não trabalho com consignado. Eu garimpo, entende? Então, eu tô acostumada com ir lá, comprar as roupas, pagar e trazer, e o lucro é todo meu, tá? Mas eu já fiz isso, tá, gente, de pegar de roupa de outras pessoas. E o que que acontece, gente? Quando você pega no consignado, você assina um contrato, você pede um prazo pra pessoa que trouxe a roupa, você avalia, você fala, olha, essa peça, ela vale tanto, né? Porque você tem que avaliar se você vai conseguir vender por um valor a mais, né, pra você retirar o teu lucro, né, gente? E uma porcentagem tem que ficar pros custos do brechó também, tá? Então, é toda essa regrinha. E tudo tem que ser anotado, gente. A fulana X trouxe 10 peças, anota. Quais foram as peças que a fulana X trouxe? Então, você tem toda uma organização, gente, todo um planejamento, tá? No meu caso, gente, que não vale a pena consignado, por quê? Porque aqui onde eu moro, tem muitos bazares, muitos, muitos não. Mas tem bazares, tem lugares que dá pra mim comprar, né, num valor legal e revender e pegar todo o valor pra mim de lucro, tá? Então, eu não preciso dividir com uma terceira pessoa. Então, pra mim, não vale a pena consignado, tá, gente? Por exemplo, assim, ó, eu vou colocar 25 peças de roupas minhas nos vídeos. Eu vou vender 15 peças. 15 peças foram vendidas, todo lucro é da Gisele, né? No caso, eu. Se eu botar 25 peças da fulana, né, se eu vender 15, eu não vou pegar todo aquele valor. Eu vou pegar, às vezes, até menos da metade, né? Já aconteceu de eu não ganhar quase nada. Trabalhar pra pessoa, vender pra pessoa, no caso, né, e não ganhar quase nada. Então, eu digo que um vídeo perdido, por quê, né? Mas tudo é experiência, gente. Tudo é experiência, tá? Não tô reclamando. Eu só tô relatando se vale a pena pra mim consignado, né? Até pra quem tá assistindo o vídeo, avaliar. Pô, Gi, realmente, aqui na minha cidade tem bastante bazares. Então, eu não vou entrar nessa de consignado. Conselho, não entra. Garimpa e faz o teu lucro, entendeu? Trabalha sozinha, digamos assim. Tem lugares, gente, muito do interior, assim, né, que não tem bazares. Aí, a pessoa não consegue roupa. Eu escuto muito disso, assim, Ai, Gi, eu queria muito trabalhar com brechó, mas aqui não tem lugar pra garimpar. Trabalha com consignado. Você vai ganhar menos, né? Mas você vai conseguir ganhar, tá, gente? Tudo isso vai te conversar com as pessoas que vão te deixar a roupa lá. Pedir um prazo, gente. Não é um prazo de uma semana, gente. Não é um prazo de três dias. Você precisa de um prazo longo, entende? Ainda mais dependendo da quantidade de roupa que a pessoa te dá. Tem que ser um prazo mais longo aí pra dar tempo, né? Digamos assim, ó. Ela te deixou vinte peças. Você vendeu cinco, você pode separar o valor dela e passar pra ela, entendeu? E anotar. Vendeu dez peças, passa o dinheiro pra pessoa e vai vendendo aos poucos. Até porque a pessoa, às vezes, precisa do dinheiro, né, gente? Então, referente ao vídeo, gente, eu quero falar pra você que o consignado, ele só vale a pena quando não tem onde garimpar na tua cidade. Tem igreja católica? Vai garimpar, que vai ser melhor pra você. Você vai ter mais lucro, tá? A margem de lucro aumenta muito mais, tá? Fora as dores de cabeça que você vai ter se você pegar uma pessoa meio difícil de lidar, assim, no consignado, gente. Você vai se incomodar, tá? Então, às vezes, é melhor não se incomodar. Mas, se você mora naquela cidadezinha que não tem onde garimpar, é uma sugestão. O consignado. Mas, muita organização, gente, pra não se perder no meio do caminho. Tem pessoas que trabalham com várias clientes no consignado, né? Então, tem a Joana, a Maria, a Luana, a Roberta, a Márcia. Todas essas pessoas fornecem roupa pra pessoa que trabalha com consignado. Então, essa pessoa tem que saber de peça de quem é quem, entendeu? Pra quem ela tem que dar dinheiro, qual peça que ela vendeu. Tudo tem que ser milênitres, muito bem anotadinho, tá? Isso requer mais trabalho ainda, tá, gente? Então, por exemplo, eu, se eu trabalhasse com consignado sozinha, eu não conseguiria. Eu teria que ter uma ajudante, né? Pra fazer avaliação, pra anotação, tudo direitinho, tá? E dar um prazo pra pessoa retirar o que não foi vendido, né? Não foi vendido, gente. A pessoa não tá afim de pegar as roupas. Tu pode fazer uma troca com ela, né? Vem aqui no Brechó, pega outras pecinhas, né? Deixa em crédito. Eu tive que comprar a roupa da pessoa, gente. Eu comprei o que sobrou. Eu não devolvi, tá? Porque as a pessoa não quer que devolva. Então, tu acaba pagando as peças, né? Então, tem tudo isso também, tá? Mas é só um assunto que eu já queria falar com vocês há muito tempo. Só que eu esqueci, a gente. Hoje deu a oportunidade, já que eu não gravei vídeo de vendas, né? Então, é isso, gente. Se isso serviu pra você, se em algum momento esclareceu, alguma dúvida aí que vocês têm. Porque eu sei que tem muitas amigas aqui que têm vontade de trabalhar, mas não trabalham porque não tem onde garimpar. Então, tá aí. O consignado é pra você, tá? Mas se você tem onde garimpar, vai lá, minha filha, garimpa. Perde horas garimpando, mas o teu lucro é 100% teu, tá? Você não deve nada pra ninguém. Ninguém vai ficar te cobrando. Você não precisa fazer mil anotações. E é um conselho que eu dou, tá? Garimpar é terapia. E vai te dar mais lucro ainda, tá, gente? Fora que você garimpa o que você acha que vai vender, né? Não fica pegando consignado, um monte, um monte de roupa e de repente não sai, fica ali entulhado, né? Então, é isso, tá, gente? Eu sou muito preocupada em não ficar devendo pras pessoas. Então, isso me incomoda. O fato de eu saber que eu devo pra alguém, sabe? E o fato das pessoas ficarem te cobrando, né? Ah, já vendeu tal peça? Ah, eu preciso do dinheiro. Isso é muita encheção de saco, tá, gente? Então, se você quer trabalhar assim, ok. Eu prefiro garimpar, tá? Então, é isso, gente. Deixa um like aí se isso serviu pra você em algum momento desse vídeo, tá? Compartilha também pra aquela amiga que tá afim de trabalhar no consignado. Avisa ela que tem um vídeo aqui explicando e tem muita coisinha por trás, gente, do consignado que não é só pegar a roupa da pessoa e vender, tá? Tem que ser muito bem anotado, muito bem organizado pra você não se perder, tá? Então, é isso. Um beijo. E fica aqui essa dica, gente. Eu, Giza, prefiro garimpar as minhas peças, tá, gente? Não gosto de trabalhar com consignado, não gosto, tá? Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.